A caça é sua. Café com o doutor. O seu interesse. Pois é, hoje nós vamos falar aí de algumas doenças que tem afetado milhares de brasileiros aí e uma queixa que está se tornando comum em consultórios é o sangramento anal. Olha só, hein? Exatamente. E esse sangramento, doutor, pode ter diversas causas e todas devem ser investigadas para um diagnóstico mais preciso. A perda de sangue pelo ânus pode ocorrer junto com as fezes ou mesmo independente delas. E sobre este assunto nós vamos bater um papo agora com o médico coloproctologista Marcos Flávio Rezende, que já está aqui online conosco nesta sexta-feira. Muito bom dia, doutor. Obrigada pela participação no Acasa é Sua. E o que causa, então, esse sangramento anal? Explica pra nós. Bom dia a todos. Eu agradeço pelo convite. Como você mesmo disse, o sangramento anal é uma queixa relativamente comum no consultório do coloproctologista. E pode ter como causas tanto alterações da região anal quanto do intestino grosso. Mas, sem dúvida alguma, a causa mais comum daquele sangramento vermelho-vivo, indolor, percebido principalmente as evacuações, é a doença hemorroidária. Certo, doutor. E qualquer quantidade de sangue aí, seja eliminada aí pelo ânus, isso tem que ser avaliado, certo? Sim, mesmo porque existem outras causas de sangramento anal e que devem ser investigadas. Na região anal, por exemplo, tem as doenças, a doença fissura anal, que também pode cursar com sangramento. No intestino grosso, a principal causa de hemorragia, por exemplo, é a doença diverticular. Mas aqui eu paro um pouquinho pra chamar a atenção pra um dado bastante importante. A depender da faixa etária, história pessoal, história familiar desse paciente, investigar causas neoplásicas como fonte desse sangramento é mandatório, tá? E, doutor, essa hemorroida ou a fissura anal, ela atinge uma idade específica? Ela acomete mais homens ou mulheres? Tem esse cenário? Não. Quanto ao sexo, não. Ele atinge tanto mulheres quanto homens na mesma proporção ou em proporção semelhante. Quanto à faixa etária, existe sim um aumento da ocorrência, principalmente da doença hemorroidária, a partir da quinta década de vida. Certo. Nesse caso, o tratamento, como é que é, doutor? Bom, tanto a doença hemorroidária quanto a fissura anal, por mecanismos diferentes, tem como causa comum a obstrupação intestinal. E o trauma da região anal causado por essas fezes ressecadas. Por isso, o tratamento passa pela formação de um adequado bolo fecal. Que, por sua vez, é atingido através de uma dieta rica em fibra e com bastante água. Também é importante evitar o trauma local causado pelo papel higiênico e pelas roupas íntimas causadas por tecido sintético. Então, é basicamente assim que a gente evita a formação da doença hemorroidária e também da fissura anal. Doutor, eu acredito que, como o senhor disse, muitas pessoas procuram o consultório e muitas desconhecem também esses sintomas. Então, a partir do momento que tiver o sangramento ou uma dor anal, já é importante procurar um especialista. É isso? Sim. Mesmo porque, apesar da doença hemorroidária ser uma doença prevalente na causa do sangramento, existem outros diagnósticos diferenciais que devem ser buscados e esclarecidos através dessa consulta com o especialista. Certo. Certo. Nós ouvimos aqui o doutor Marcos Flávio Rezende, né? E o senhor atende também na Clínica Santé, é isso? Isso. Fazemos parte dessa grande equipe aqui da Clínica Santé. E a Clínica Santé fica na Avenida Rosário Congro, 1263, o telefone 6735215252, vou repetir, 6735215252. E temos lá o doutor Marcos Flávio Rezende, que nós agradecemos muito pela participação aqui no A Casa é Sua.